Meus queridos, eu quero começar essa formação de hoje com a frase que eu escutei nesses últimos dias de uma mãe e ela rezava assim, Jesus, eu não tenho mais nem palavras, eu só tenho as minhas lágrimas para te oferecer para rezar. Eu não tenho mais palavras, eu só tenho as minhas lágrimas. E sabe que esta é uma oração que o Senhor entende, as lágrimas derramadas na presença do Senhor, é uma oração que Deus entende. Perceba que hoje nós estamos aqui no Evangelho, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 7, versículo 11 seguintes, inclusive é o Evangelho de hoje, da liturgia da palavra de hoje, e o que está acontecendo? Está havendo ali um sepultamento, um cortejo fúnebre ali e existe ali uma mulher viúva cujo filho único morreu. Olha a dor do coração desta mulher. E a condição desta mulher para além da dor do coração dela, da perda do esposo, agora da perda do único filho, a situação desta mulher inclusive agora se torna bastante complicada diante daquela sociedade. Ela não tem mais nenhuma segurança, não é? Por exemplo, segurança econômica. Ela vai depender da caridade das pessoas. Ela já não tem um esposo, ela agora perdeu o seu único filho, ela está só. Interessante que diante da dor do coração daquela mulher, da necessidade daquela mulher, Jesus, ele vai ao encontro dela. E Jesus é atraído pelas lágrimas desta mulher. Quando ele encontra, ele vai dizer, não chore. As lágrimas desta mulher atraem o coração de Jesus. Eu quero começar dizendo para você que as tuas lágrimas derramadas é uma oração que o Senhor entende. Muitas vezes nós podemos nos perguntar, mas o que é a oração? Eu quero responder isso aqui para você hoje, à luz do catecismo da igreja católica. Nós vamos falar hoje sobre a oração, sobre o poder da oração, porque eu sei que muitas vezes também você é tentado a dizer, inclusive assim, parece que Deus não escuta a minha oração. Será que eu sei rezar direito? Bom, os apóstolos também pararam ali diante do Senhor, num certo momento e disseram, Senhor, ensina-nos a rezar. Hoje nós queremos pedir isso ao Senhor. Senhor, ensina-me a rezar. Nós vamos falar sobre a oração, sobre o poder da oração. Vamos entender o que é a oração e o que não é a oração. Estamos aqui no capítulo 25 do nosso livro, não é? Do combate espiritual à paz interior, capítulo 25 da oração, página 175. Então veja, Jesus é atraído pelas lágrimas daquela mulher. E ao aproximar-se dela, ele diz, não chores, não chore. Ele toca aquele caixão e os que o carregavam pararam e Jesus então ordena aquele jovem que jazia morto, jovem, eu te digo, levanta-te. E a palavra vai dizer que o que tinha morrido sentou-se, começou a falar e Jesus o entregou à sua mãe. Os padres da igreja vêm nessa mulher que chora, a própria igreja, que chora também a morte dos seus filhos pelo pecado, o pecado que causa essa morte da alma. Mas Jesus que vai ao encontro da ovelha que se perdeu, para então tomá-la nos braços e fazê-la retornar ao redio. Interessante que aquelas pessoas que ele estava, ao verem a ressurreição daquele jovem, vão dizer então, vão começar a glorificar a Deus e vão dizer sim, Deus visitou o seu povo. Que Deus visite hoje a tua casa, a tua família, era o que pedíamos no rosário da madrugada. Deus visita a minha família. Deus visita a minha vida. Veja, meus queridos, eu quis começar com essa palavra porque é uma palavra que traz a esperança ao nosso coração, que traz a certeza da presença de Deus. Essa foi a linguagem dessa mulher diante de tanta dor. As suas lágrimas foram uma oração. E Jesus se deixou atrair por aquelas lágrimas. E Jesus atendeu o pedido, o clamor que brotava daquelas lágrimas do coração. Aquele filho que havia morrido voltou a viver. Muitas vezes a nossa oração é assim. São gemidos, são sussurros, são lágrimas derramadas. Ou como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, um olhar lançado ao céu. No meio de um trabalho e de outro, de uma reunião e de outra. Ao aproximar-se daquela janela no escritório e olhar para o céu, é a tua oração. Seja duas horas que você passa no rosário da madrugada, seja este olhar lançado ao céu, você está rezando. E o grande convite de hoje, inclusive, inspirados em São Bento, que vai dizer, reze e trabalhe, ore e trabalhe. A regra de São Bento e Dom Falcão, de maneira tão forte, nos dizia e ressaltava, trabalhe rezando e reze trabalhando. É o grande desafio. Nós não podemos ser essas pessoas segmentadas, não é? Não. Rezar trabalhando e trabalhar rezando, que a nossa vida seja uma oração. Que cada bater do nosso coração seja oração. É a importância de você estar aqui para compreendermos, à luz da Palavra de Deus, do Catecismo da Igreja Católica, da vida dos santos, afinal de contas, o que é a oração? E a primeira coisa que eu quero partilhar com você, filho, filha, é que a oração, ela não é uma moeda com a qual nós podemos comprar o Senhor, não. A oração não é uma moeda que você compra algo de Deus, não. Veja, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 7 ao 15. Segunda passagem hoje que nós vamos meditar nesta pregação, Mateus 6, capítulo 6, versículo do 7 ao 15. E o que é que vai nos dizer, então, esta palavra? O que é que vai nos dizer esta palavra? O Senhor vai nos ensinar. O Senhor vai nos ensinar a oração. Veja. Vamos voltar um pouquinho aqui, na verdade. Versículo 7. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Mateus 6, versículo 7. Quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os gentios, pois eles pensam que a força de muitas palavras serão atendidos, não. Não sejais semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, antes de lhe pedides. Então, não é pelo multiplicar de palavras, não. Não. Quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os gentios, porque eles pensam que serão ouvidos, atendidos à força de muitas palavras. Não sejam semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que vós precisais, antes de lhe pedides. Vós, portanto, orai assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Com efeito, se perdoardes as faltas uns aos outros, também vosso Pai vos perdoará. Se vós, porém, não perdoardes uns aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Nós precisamos nos deter aqui nesta passagem onde o Senhor nos ensina a rezar. Quando orardes, rezais assim, primeira coisa, você pode parar aqui nesse versículo 8 e dizer, então, peraí, se Deus sabe do que eu preciso, por que eu tenho que pedir? Bom, há uma outra passagem que ele escreve assim, pedi e recebereis. A petição é uma condição, é preciso pedir ao Senhor, mas não é que Ele não saiba do que eu preciso. E mais do que isso, nós vamos à oração, veja, o que é que nós dizemos no Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Você vai à oração, muito mais do que para dar a conhecer a Deus aquilo que você precisa, uma vez que Ele já sabe, você vai à oração para conhecer do coração de Deus aquilo que Ele quer de você. É aquilo que muitas pessoas não conseguem entender. E por isso, inclusive, a dificuldade de silenciar na oração para ouvir o Senhor. Nós vamos falar sobre isso. Como rezar no meio desta vida tão agitada, desse mundo tão caótico. Nós precisamos criar oásis, precisamos criar momentos privilegiados, sim, para a oração. É verdade, eu dizia neste final de semana, nesses dias, enquanto pregava, em algum dos encontros que nós tivemos, e é uma pergunta corrente que as pessoas fazem. Irmã Maria Raquel, eu posso rezar o rosário enquanto eu estou caminhando? É claro que você pode, né? Nós falávamos isso outro dia. Mas não caminhe enquanto você reza o rosário. Sempre que a gente fala sobre isso, as pessoas levantam a sobrancelha. Eu não entendi ainda. Essa frase, ela significa o seguinte, existe, você pode rezar enquanto, claro, enquanto você vai fazendo os seus afazeres, as suas tarefas diárias. Sobretudo se se trata de trabalhos manuais, limpar uma casa, enfim. Não é difícil rezar quando o trabalho é intelectual, porque a sua mente já está, que você pode oferecer aquele trabalho como oração. Mas é preciso que existam momentos privilegiados no seu dia, onde você possa dedicar-se exclusivamente à oração. Como, por exemplo, eu acredito que muitos fazem isso no rosário da madrugada, onde param tudo, acordam-se, dirigem-lhe ao seu oratório, e esse é o meu momento de estar com Deus e de rezar. E aqui eu não vou fazer outras coisas, aqui eu não vou limpar a casa, aqui eu não vou fazer outras coisas, porque esse momento eu quero dedicar à oração. Eu vou encontrar o Senhor. Então, nós vamos à oração para conhecer do coração de Deus aquilo que Ele deseja de nós. Aquele que não reza, não consegue tocar, dificilmente vai conseguir tocar aquilo que é a vontade de Deus. O que é que Jesus está dizendo aqui? Seja feita a tua vontade. Interessante que a oração começa em reconhecer que Deus é Pai, que nós somos, portanto, seus filhos. Essa oração é uma oração cheia de confiança. Pai! Muitos podem ter a imagem dessa paternidade borrada por causa das suas más experiências com o Pai da Terra. Acontece que o nosso Pai do céu é perfeito. Não é ser de perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Ele nos ama muito mais do que uma mãe. Ele tem entranhas de misericórdia, ele tem pensamentos de paz sobre nós. Então, dirigir-se a Deus como nosso Pai. Isso aqui me toca profundamente. Jesus poderia ter nos ensinado a rezar de tantas maneiras e ele nos ensinou a rezar assim, chamando Deus de Pai. Pai! Não somos órfãos, nós temos um Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Nós começamos por aquilo que é essencial, por aquilo que é primordial. Seja feita a tua vontade. E depois nós vamos pedir aquilo que temos necessidade. O pão nosso, o perdão. Que não nos deixes cair em tentação. Que nos livre de todo o mal, de toda a maldição. É uma petição completa. Muitos rezam porque acham que só assim poderão mudar a vontade divina. Rezam para mudar a vontade divina. Não. Como que eu induzindo a cumprir a nossa vontade. Estes são pagãos, se não de nome, ao menos de espírito. E são duramente criticados por nosso Senhor, que lhes reprova a pretensão de serem ouvidos à força de muitas palavras. Contra essa tentação de pensar que é o Senhor quem está a serviço do homem, não o contrário, Jesus nos recorda que somos nós. A nossa vontade é que deve coincidir com a divina. Faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu. Afinal, Deus vê aquilo que nós somos incapazes. Foi Ele que nos criou. Ele nos conhece melhor que nós mesmos. Eu quero convidar você a abrir o Catecismo da Igreja Católica. Que bom que você, nessa quaresma de São Miguel, tem percebido a necessidade de estar lendo, estudando, meditando o Catecismo da Igreja Católica. Com uma riqueza, não é? Uma riqueza de muita profundidade aqui. Você deve ter o Catecismo consigo. Parágrafo 2.559. Veja o que a Igreja nos ensina. A oração como dom de Deus. Ele começa aqui o que é a oração. E traz aqui uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus. Para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu. É um grito de reconhecimento e amor no meio da aprovação ou no meio da alegria. É impressionante. Quando você coloca a oração, você coloca a oração em primeiro lugar, e com isso eu quero dizer, esse encontro com Deus em primeiro lugar, tudo mais na sua vida vai começando a se ordenar. Eu vi um testemunho ontem de alguém que agradecia. Por quê? Estava num profundo desânimo, numa profunda depressão, mas no rosário da madrugada, essa pessoa percebeu, ela se deu conta de quê? A grande muralha que ela estava vendo na frente dela, que a impedia de prosseguir na sua vida, de dar passos na sua vida, na verdade, essa grande muralha era uma ilusão. E quem fez com que ela percebesse que aquela muralha era uma ilusão, foi a oração. Porque ela foi para o encontro com Deus. Ela tirou o olhar, então, daquela muralha e começou a olhar para Deus, e a muralha, então, se apresentou a ela como, na verdade, essa muralha era, no tamanho que ela tinha, não era grande assim. Ela podia se ultrapassar aquela muralha, e era isso que ela agradecia. Foi a oração que fez com que ela percebesse isso. A oração faz com que as coisas sejam ordenadas. A oração vai fazer com que as ilusões caiam por terra. Não tem saída, não tem como resolver isso. Essas são palavras diabólicas, são palavras satânicas. Não tem saída, não tem como fazer, não tem solução. São palavras diabólicas. Se nós vamos para a oração, nós vamos entender que sempre há uma saída, que sempre há uma solução. Mesmo quando estamos diante de um impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O que é que você contempla no rosário da madrugada? Já no início do rosário, uma virgem que concebe da luz um filho. Uma mulher idosa de idade avançada que concebe, porque para Deus nada é impossível. Uma água que é transformada em vinho, um milagre, porque para Deus nada é impossível. Um morto que ressuscita, porque para Deus nada é impossível. Quando você coloca a oração na frente, tudo aquilo que é a ilusão de Satanás, tudo aquilo que são as mentiras de Satanás, tudo aquilo que você foi vendo como entrave, como barreira, como obstáculo, como muralha, vai cair. Se eu clamar, se eu orar, as muralhas cairão. Cairão. Então veja, o Catecismo vai dizer, a oração é a elevação da alma a Deus, ou pedido a Deus dos bens convenientes. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas do nosso orgulho e vontade própria, ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Olha o que o Catecismo está dizendo. A oração é a elevação da alma a Deus, ou pedido a Deus dos bens convenientes. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas do nosso orgulho e vontade própria, ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Nós falávamos ainda ontem da oração daquela mãe, que embora de uma origem pagã, ela vai ao encontro de Jesus e demonstra uma fé absurda, uma fé humilde, porque diante da recusa de Jesus em atendê-la, ela se humilha. Ela não diz assim, ah é? O senhor não vai fazer não? Então tá bom. Eu vou procurar em outro lugar, eu vou procurar em alguma esquina aí, em alguma, né? Enfim, não vou entrar aqui em detalhes. Não, ela continua aos pés de Jesus. Ela continua aos pés do senhor. Não fica bem dar a comida dos filhos aos cachorros de Jesus. E aquela mulher vai dizer, é verdade, é verdade. Mas senhor, os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas do nosso orgulho e vontade própria ou das profundezas de um coração humilde e contrito? A humildade é o fundamento da oração. Olha o que o Catecismo tá dizendo, a humildade é o fundamento da oração. Quantas vezes a minha oração, ela foi o seguinte, diante de uma situação tão difícil, diante de uma diante da tentação e poder jogar-me ali com o rosto em terra diante do senhor, dizer senhor, me ajuda. se o senhor quer me deixar nesta condição, nesta situação, eu só te peço que me dê a força necessária para suportar. Se resistindo a esta tentação, se lutando, assim eu te glorifico, eu só te peço que me dê a força. Aquilo que Santa Teresa d'Ávila rezava dizendo, se quisermes enviar sofrimento, se quisermes enviar sofrimento, dá-me forças para suportar. Eu não vou virar o rosto. A humildade é o fundamento da oração, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. O homem é um mendigo de Deus. Por que você vai para a oração? Eu vou para a oração, irmã Maria Raquel, sabe por quê? Porque o meu filho está doente. Você precisa clamar, como aquela mãe clamava a Jesus a libertação daquela filha. Eu vou para a oração porque a minha família está em ruínas. Jesus restaurou tantas famílias. Deseja restaurar a sua também. Eu vou para a oração porque eu perdi o trabalho, eu perdi o emprego e eu preciso que o Senhor manifeste a providência na minha vida. Deus provê. Mas saiba que a oração e Deus se utiliza de tudo isso, sabe? Deus se utiliza de tudo isso. Porque a oração ela é antes de tudo o encontro com Deus. E como é bonito quando em meio a todas essas necessidades a tudo isso que hoje é necessidade da tua casa e da tua família, você descobre também que a oração é antes de tudo o encontro com Deus. Jesus, eu preciso te encontrar. Ir à missa, por exemplo, aos domingos, nos dias de preceita, é um mandamento da lei de Deus. Mas quando você faz a experiência profunda com Deus, você entende que você vai à missa não porque é uma obrigação, mas você vai à missa exatamente porque você tem uma extrema necessidade de modo que torna-se uma obrigação porque se você não vai, você morre. Você precisa encontrar o Senhor. Não é o Senhor que precisa de mim, mas eu preciso do Senhor. O meu ir ou não ir à missa não acrescenta ou tira alguma coisa de Deus absolutamente. Mas o meu ir ou não ir à missa fala da minha condição. O meu ir ou não ir à missa é decisivo para a minha sobrevivência espiritual, a minha vida espiritual. Então perceba, se conhecesse o dom de Deus, João capítulo 4 versículo 10, não é? A maravilha da oração se revela justamente aí à beira dos poços aonde vamos procurar nossa água, ali onde a samaritana vai buscar água e encontra Jesus no poço de Jacó e Jesus vai dizer se conhecesse o dom de Deus, se conhecesse o dom de Deus, se conhecesse esta água que sacia toda a sede, era tu que me impedirias que te desse dessa água da vida. E eu te daria à beira dos poços aonde vamos procurar nossa água, é aí que Cristo vem ao encontro de todo ser humano, Ele é o primeiro a nos procurar e é Ele que pede de beber. Aquela mulher já tinha tido tantos maridos, a samaritana, mas nada saciava a sede que na verdade era uma sede de presença, uma sede de amor do coração dela até que ela encontra Jesus e Jesus sacia toda a sede do coração humano. não vai descobrir essa saciedade quem não recorre à oração. A oração é o respiro da alma. E o que é que nós estamos vendo? O levante de um povo orante. O que é que o Instituto Reste faz ao longo do dia? Conduzir um povo à oração, conduzir um povo a Jesus. Por isso o Senhor está exposto aqui no Santíssimo Sacramento sacramento na madrugada, ao meio-dia, à tarde, à noite. E aqui a capela em nosso mosteiro se encontra, somos de adoração perpétua. As pessoas entram no mosteiro, o primeiro lugar onde elas devem ir é a capela. Adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, a oração é encontro com Deus e é Ele, é Ele que sacia toda a sede do coração. Ele é o primeiro a nos procurar, é Ele que pede de beber. Jesus tem sede, o Seu pedido vem das profundezas do Deus que nos deseja. A oração quer saibamos ou não é encontro entre a sede de Deus e a nossa sede. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dEle. Olha que profundo isso aqui. Um Deus que tem sede do teu coração. O que é que Jesus grita no alto da cruz? É uma das palavras de Jesus na cruz, tenho sede. A irmã Maria Joana canta isso aqui de maneira tão bela, eu tenho sede. Jesus grita isso do alto da cruz, eu tenho sede. O que é que o catecismo da igreja católica está dizendo? A oração é o encontro entre a sede de Deus, a sede que Deus tem da minha alma, do meu coração e a minha sede, a sede que eu tenho de Deus. Quanta profundidade aqui. É por isso que os santos vão dizer que o tempo mais bem empregado da minha vida foi o tempo que eu dediquei à oração. Satanás vai tentar colocar pra você que o tempo em que você reza é um tempo em que você poderia estar fazendo coisas. Que o tempo em que você reza está sendo um tempo inútil, está sendo um tempo desperdiçado, pronto, agora você não faz mais nada, agora você só reza. Você já ouviu isso? É ou não é assim? E Satanás se serve das pessoas próximas, instrumentalizadas por ele, pra nos abater, pra nos fazer desanimar, agora você só reza. É mentira dele, você não só reza, você agora está rezando. E por que você está rezando e quando a sua oração é autêntica ela gera frutos autênticos na sua vida? Isso vai fazendo com que você se torne sim a melhor filha de Deus e logo a melhor esposa, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor filha, melhor pai, melhor mãe, melhor profissional, porque esse é o fruto da oração autêntica. Isso vai provocar uma mudança em você, uma mudança interior que vai transparecer, que transborda. É ou não é verdade também que as pessoas começam a dizer tem algo diferente, o que aconteceu com fulano? Está mais calmo? Está mais sereno? Está mais centrado? Está mais caridoso? Está mais generoso? Está mais compreensivo? Está mais diligente? Está tendo mais iniciativa? porque a oração produz esse fruto. Nós estamos querendo extrair, estamos querendo extrair daquilo que a ciência nos possibilita, mas algo que só o encontro com Deus proporciona. Atenção. Nós queremos extrair da terapia, queremos extrair dos medicamentos, queremos extrair das atividades, queremos extrair de várias coisas aquilo que só o encontro com Deus proporciona. E foi Deus mesmo que nos deu todas essas outras coisas, são instrumentos, uma boa terapia, enfim, um bom tratamento, etc, etc, uma boa alimentação, exercício, tudo isso está ok. Mas jamais vamos conseguir extrair dessas coisas aquilo que só o encontro com Deus proporciona. Cuidado, para você não estar procurando no remédio, para você não estar procurando na terapia, para você não estar procurando no tratamento, aquilo que só o encontro com Deus vai fazer. Todas essas coisas, elas são complementos. E não estou dizendo que não sejam que tenham a sua necessidade. São de grande valia. São de grande valia. O que eu estou dizendo para você é não procurar nessas coisas aquilo que só o encontro com Deus pode te proporcionar. E aqui entra a oração. por isso que a palavra vai dizer buscai primeiro o reino e o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais o será acrescentado. Eu quero tirar essa angústia do meu peito, eu quero tirar esse desespero, eu quero arrancar essa tristeza, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, eu quero aquilo e muitas vezes eu vou ficar só na parte humana. E o que a parte humana muitas vezes tem feito? Sedar, anestesiar. porque na verdade ela tem o seu limite. A ciência tem o seu limite. Então, tem coisas na vida que vão requerer o esforço e para entrar em oração vai requerer muitas vezes o esforço da sua parte porque tudo a sua volta te chama a distração. Porque tudo a sua volta lhe chama tenta roubar sua atenção de quê? De Deus. Deus. é impossível você ter a experiência de Deus quando você não para para a reflexão, quando você não para para a meditação. Satanás sabe disso e o que é que ele está fazendo? Tirar os filhos de Deus, a sua capacidade de discernir. Porque quando você não reza, quando você não para para meditar, quando você não para para refletir, você não tem capacidade de discernir entre o bem a fazer e o mal a evitar. Você se torna uma pessoa confusa. iludida e é isso que Satanás quer. Então ele nos bombardeia com informações o dia inteiro. Nos leva a uma exaustão mental e dessa exaustão mental por causa do bombardeio de informações nos leva a uma insanidade mental. Aqueles que querem manter a sanidade precisam precisam de momentos de reflexão, de meditação, de silêncio, de escuta de Deus, oração. Cuidado aí com as meditações que são propostas. O que eu estou falando aqui é de oração, é de encontro com Deus. Não é de pensamento positivo, não é de energização, não estou falando disso, eu estou falando de oração, de encontro com Deus. aquilo que o catecismo da igreja católica nos fala o que é a oração, que é o encontro com o Senhor, o que Jesus nos ensinou a rezar, Pai nosso que estás nos céus, é encontro com o Senhor. E aí sim, filho, filha, você vai ter, você tem as luzes, você está aberto às luzes do Espírito Santo para bem decidir. Aquele que se lança na vontade de Deus, ontem encontrava uma jovem senhora no elevador e ela rapidamente partilhou comigo as mudanças que tem que tem tocado a sua família, a sua vida, porque, exatamente porque eles se abrem à escuta de Deus, estão fazendo aquilo que Deus pede e ela dizia, o mundo está chamando a gente de louco, o mundo está chamando eu e o meu esposo de louco por causa de decisões que eles tomaram com relação aos filhos, mas as decisões que eles tomaram foi com base na palavra de Deus, uma vida de oração, de discernimento, em ouvir a voz do Senhor e Deus está fazendo maravilhas. Que loucura é essa, irmã Maria Raquel, que loucura é essa? Aí, na sua juventude, com tantos planos maravilhosos, com a carreira pela frente, deixar tudo para ir para o mosteiro ser pobre, caixa e obediente. Me diga, como é que você toma uma decisão dessa se você não tem vida de oração? Como é que você enfrenta as opiniões contrárias se você não tem certeza da voz que te chama? E quando o mundo tentou dizer, está louca, perdeu o juízo, e você poder dizer com toda segurança, eu não estou louca não, eu ouvi a voz dele me chamando, eu ouvi a voz do Senhor me chamando, dizendo, deixa tudo e segue-me, eu ouvi, por isso eu tenho certeza, eu estou dando um passo no escuro, mas eu tenho certeza que o meu passo é certo, eu não sei como é que vai ser o amanhã, mas eu tenho certeza que será maravilhoso porque ele me chamou. E quantas pessoas você encontra hoje infelizes, porque fizeram a sua própria vontade, pessoas infelizes por causa das suas más escolhas, e vão culpar tudo e a todos por causa das suas más escolhas, mas o que é que faltou lá atrás? Faltou a oração, faltou o silêncio, faltou o silêncio que permite escutar o Senhor, faltou aquela palavra que dava toda a segurança e base para que você pudesse se lançar naquela divina aventura, porque Deus tem um plano maravilhoso e não é só para mim, ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, ele tem um plano maravilhoso para a vida dos seus filhos, veja o que ele fez na vida daqueles doze homens, alguns deles pescadores, rudes, outro cobrador de impostos, e o que ele fez na vida daqueles homens, eles se tornaram quem? Se tornaram graças a força e o poder de Deus que começou a agir neles, quem diria que a igreja seria então a princípio, que a igreja nasceria e seria governada a princípio por aqueles homens tão incapazes aos olhos do mundo, Deus escolheu aquilo que o mundo tem por nada, Deus escolheu os fracos para confundir os fortes, Deus escolheu então aqueles pequeninhos para abater a soberba dos grandes, Deus escolheu aqueles que eram tidos por nada, e esses homens se tornam grandes luseiros da igreja até hoje, eu e você estamos aqui falando deles, um São Pedro, um São Tiago, um São Paulo, um São João, um São João, Deus escolheu e homens que vão estar dispostos a entregar a vida, eles não entregaram a vida quando foram martirizados, eles já tinham entregado a vida há muito tempo, São Pedro não entrega a sua vida quando é martirizado, ele já havia entregado a sua vida há muito tempo, quando o Senhor disse deixa tudo, vem e segue-me, na vida espiritual não dá para improvisar, veja, Santa Tereza d'Ávila vai dizer, a meu ver, a oração não é outra coisa senão tratar intimamente com aquele que eu sei que me ama, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém olha para mim, as carências, mas Deus te ama tanto, quando não há oração, quando não há intimidade com Deus, quando não há esse encontro com aquele que eu sei que me ama, eu fico dependente das pessoas, das minharias, eu fico dependente emocionalmente, dependente, quantas pessoas escravizadas, inclusive escravizadas sexualmente, escravizadas afetivamente, até o dia, até o dia que elas encontrarem o Senhor, o Senhor, porque, porque, Santa Tereza vai dizer, para mim, a oração, não é outra coisa senão tratar intimamente com aquele que eu sei que me ama, e aí eu sou livre para poder amar as pessoas que Deus coloca no meu caminho, não com aquele amor que liberta, não com aquele amor que é posse, com aquele amor que escraviza, com aquele amor que tem que dizer é meu, não, é estar muitas vezes conversando a sós com Ele, conversar com Deus, como o profeta Elias, como os homens e mulheres de Deus, há quanto tempo você não conversa com Deus? E você não pode conversar com Deus apenas através da irmã Maria Raquel, não, há momentos em que Deus vai se utilizar de mim e de outras pessoas na sua vida, Ele vai colocar essas pessoas na sua vida, sim, para falar com você, para te exortar, para te trazer palavras de consolo, de conforto, mas é verdade que Deus quer falar também diretamente ao seu coração, Ele quer falar com você sem mandar recado, Ele quer falar com você a sós, por isso a palavra vai dizer, entra no silêncio do teu quarto e fala com Deus que vê no segredo, uma das mais belas experiências que eu já vivi com Deus, lá no início da caminhada a gente não esquece os primeiros grandes encontros, a porta fechada, a Bíblia ali comigo na minha frente, Deus fala toda hora comigo através desta palavra, nós precisamos amar esta palavra, precisamos nos tornar homens e mulheres da palavra, e olha, atenção, lexo divina, gente, lexo divina, leitura orante da palavra, não é você pegar a palavra e começar a citar a palavra desesperadamente, não é? ah, eu tenho intimidade com a palavra, então tá, não, é preciso ter respeito por esta palavra, aqui não é um livro de conhecimento, aqui, não, espera, por vezes você vai pegar um versículo desta palavra e este versículo, como Santa Tereza Margarida Red, uma mulher de uma profunda intimidade com a palavra, ao ler e debruçar o olhar sobre a palavra e encontrar São João dizendo Deus é amor, pronto, três palavras, Deus é amor, e o rosto dessa mulher era tomado de uma luminosidade e ela entrava num êxtase profundo diante deste versículo, Deus é amor, ainda ontem uma pessoa conversava comigo e uma outra pessoa que lê a palavra e sabe muitos versículos e muitas e ela dizia que teve um embate aí na família e essa pessoa que estava lendo a palavra disse, eu já sei, eu vou ser indiferente, eu vou eliminar ela da minha vida, acabou e tudo e a outra olhando aqui ele disse, e cadê os versículos que você sabe da palavra? Cadê os versículos que você estava citando ainda há pouco pra mim aqui da palavra? entende? Não é saber de cor, não é saber de cor, não é isso que Deus quer de você, o que ele quer de nós é intimidade com esta palavra, Satanás sabe decorado isso aqui, inclusive ele tenta Jesus com esta palavra, porque ele não tem intimidade com Deus, é ter intimidade com o Senhor, é ter intimidade com Deus por meio desta palavra, Dom Lorenzo então, ele traz hoje uma definição muito interessante, meu Deus, eu tenho muito assunto pra tratar com vocês aqui, Dom Lorenzo traz uma definição muito interessante que responde a pergunta, o que é a oração? E também, por que precisamos rezar? A oração é um instrumento para conseguirmos todas as graças que daquela divina fonte de amor e de bondade caem e emanam sobre nós, é um instrumento, veja o que Dom Lorenzo está dizendo, a oração é um instrumento para conseguirmos daquela divina fonte de bondade e amor para conseguirmos todas as graças que daquela divina fonte caem e emanam sobre nós, com a oração se utilizar bem colocará a espada na mão de Deus para que lute em seu socorro e alcance a vitória, gente, olha que extraordinário, olha o que Dom Lorenzo está dizendo, a oração é um instrumento para conseguirmos todas as graças que daquela divina fonte de amor e bondade caem e emanam sobre nós, sim, Jesus, ao nos ensinar a rezar, ele disse, peça, peça o pão nosso de cada dia, peça o perdão dos pecados, peça para que ele te livre da tentação, peça para que, para não cair em tentação, peça para que ele te livre de todo o mal, com a oração, se você a utilizar bem, você colocar a espada na mão de Deus, para que lute em seu socorro e alcance a vitória, com a oração, diz ele, nós autorizamos que Deus realize a sua vontade, autorizamos bem com aspas aqui, não é? Mas nós dizemos, sim Senhor, faça-se segundo a tua vontade, gente, isso é um mistério muito grande, mas aqui, perto de mim, está a Virgem Santíssima, que sob o título de Nossa Senhora do Apocalipse, não é? E veja, a Santíssima Virgem Maria, é ela que vai falar essa frase aqui, fia-te, faça-se em mim segundo a tua vontade, ela autoriza ao Senhor, então, realizar nela a sua vontade, é um mistério muito grande, Deus, ele respeita a liberdade humana e ele conta com o nosso sim, com o nosso fiat, então, Dona Lorenza está dizendo, com a oração, você está autorizando o Senhor a realizar na sua vida a sua vontade, não tenha medo da vontade de Deus, um dia eu tive medo da vontade de Deus, mas hoje, ao me lançar nela, eu te digo, não tenha medo, não tenha medo da vontade de Deus, o medo que nós devemos ter é da nossa vontade própria, porque ela é terrível, eu falo para você, o sinônimo de vontade própria se chama inferno, e sinônimo de céu se chama vontade de Deus, colocamos nas mãos dele a espada, isto é, significa que estamos efetivamente dando-lhe o governo da nossa vida, ao rezar, você está dando a Deus o governo da sua vida, não tome decisões precipitadas filho, não tome, eu sei que às vezes você quer agir por impulso na hora daquele ímpeto, na hora daquela raiva, na hora daquela notícia, quantas pessoas por exemplo saíram de casa por causa de uma briga, de uma discussão, quando na verdade não era aquilo, não era para ser daquele jeito, se você tivesse esperado cinco minutos, você não tinha saído de casa, você não tinha pedido demissão daquele trabalho, você não tinha rompido aquele relacionamento, se você tivesse parado, rezado e perguntado a Deus, e tem horas que ao se conhecer, a gente precisa, ali às vezes no calor de uma discussão, chegou do trabalho, a cabeça está quente, veio o esposo, a esposa, um filho, tomar satisfação e você precisa parar e dizer, agora não, me desculpe, mas agora não, porque senão eu posso fazer aquilo que eu não quero fazer, e fugir, como Santa Terezinha fugia, fugir, agora não, não é hora, não é hora de falarmos agora, não é hora de discutirmos essa situação agora, agora não, porque, porque antes você precisa encontrar o Senhor, eu preciso encontrar o Senhor, porque só tem uma pessoa que me vence nessa vida, é o Senhor, só Ele consegue me domar, só Ele consegue me vencer, espera, espera eu encontrar o Senhor, como é bonito quando aqui em casa, ali, eu vejo às vezes profissionais, trabalhadores, que na hora do expediente, no intervalo para o almoço, vem ao mosteiro, vem rezar na capela, muitas vezes eu encontrei aqui trabalhadores que quarta, sexta, dia de jejum, o que é que fazia no horário do almoço, vinha rezar na capela, aquela alma que não vê a hora, sabe, de bater ali o horário para poder encontrar o Senhor, para poder estar a sós com o Senhor, a iniciativa meus queridos é sempre de Deus, na vida de oração devemos entender que Jesus anseia pela nossa visita, pensamos que quando nós nos propomos a rezar somos nós que vamos à procura de Deus, mas não, é Ele que já está à nossa espera, foi Ele que colocou no nosso coração desejo, é Ele que já está ali esperando por nós, Ele se comporta como descreve uma mística francesa Gabriele, numa de suas locuções interiores quando nosso Senhor lhe diz assim na estação à beira do rodim não sei se pronuncia exatamente assim tu olhas com fixação na direção pela qual chegará o trem é dessa forma que eu tenho os meus olhos fixos em ti esperando que venhas a mim olha que bonito que Jesus fala a essa mística sabe Gabriele quando você está naquela estação esperando o trem e você fixa o teu olhar à espera da vista do trem que está se aproximando para não perdê-lo ansiosa para que ele chegue é desse jeito que eu tenho o meu olhar fixo em ti esperando você chegar ai eu vou rezar porque estou sentindo uma coisa eu vou rezar saiba que é porque Jesus já está te esperando a senhora a senhora vem do céu com você com você que pode ir a este encontro com o senhor todos os dias no santo sacrifício da missa e desperdiça veja como nós podemos então rezar em meio ao barulho deste mundo e quais as condições para que a minha oração seja verdadeiramente eficaz preste atenção nisso aqui eu vou começar por aqui depois a gente fala sobre o barulho do mundo mas sete condições para que a minha oração seja eficaz segundo os conselhos de Dom Lorenzo Scupoli primeira coisa para que a sua oração seja eficaz anota isso aqui você vai voltar nessa pregação quantas vezes forem necessárias a primeira coisa diz Dom Lorenzo reta a intenção de servir a Deus reta a intenção de servir ao Senhor porque o chamado a oração é alinhar o nosso coração ao coração de Deus buscando agradá-lo e servi-lo o que é que Nossa Senhora diz? eis aqui a serva em algumas outras traduções é dizer eis aqui a escrava do Senhor então na oração primeira coisa a reta intenção de servir a Deus eu não estou indo a oração para ser servido mas eu quero me colocar como serva eu vou para servir a Deus e aqui que se realiza a bem-aventurança todas as gerações te proclamarão bendita feliz é o que Santa Isabel vai dizer sobre Nossa Senhora segunda condição uma confiança absoluta na providência divina vá a oração com confiança absoluta na providência divina ele pode não te entregar o supérfluo mas ele vai te entregar o necessário não vai faltar nada nada necessário a tua sobrevivência aquela história de fome você não morre aquele que está ancorado no Senhor não lhe faltará o necessário pode ser que não sobre mas faltar não vai lhe faltar confiança absoluta na providência divina quantas vezes eu escuto isso das pessoas irmã Maria Raquel nunca sobrou mas também não faltou o necessário deve procurar que haja em você uma viva fé e uma generosa confiança de que Deus te dará tudo aquilo que é necessário para o seu santo serviço para o seu maior bem salvação esta santa confiança é o vaso que a misericórdia divina enche de preciosos tesouros das suas graças então confiança na providência de Deus terceiro o tempo vai adiantado meu senhor me ajuda terceira condição submissão à vontade de Deus procura com todo empenho entrar sempre na oração com o propósito de querer que sempre se faça a vontade do senhor e não a sua a razão de fazer dessa forma é porque como a sua vontade está infectada pelo amor próprio muitas vezes ela erra nem sabe o que pede mas a divina vontade nunca pode errar diz Dom Lorenzo Scupoli então a submissão à vontade de Deus pegou a primeira com a reta intenção de servir ao senhor segundo confiança na providência terceiro submissão à vontade de Deus seja feita a tua vontade porque que muitas vezes você reza e fica frustrado quando não recebe o que pede porque muitas vezes você está pedindo de acordo com os seus desejos mas sem saber o que realmente é melhor pra você quando é que um pai nega algo a um filho um pai um pai um pai bom o pai aquele pai que é pai ele nega algo a um filho quando ele sabe que aquilo não é o melhor pro filho aquilo pode prejudicá-lo de alguma forma quando ainda não é chegado o momento ele vai negar ele não vai dar mãe eu queria comer esse pote de sorvete inteiro não filho não vai comer um pote de sorvete isso vai te fazer mal você vai comer um pouco quando um pai a mãe dá um não a um filho é porque aquilo não é o melhor pra ele e muitas vezes o filho no primeiro momento não vai entender vai sapatear vai enfim mas passa a oração autêntica envolve submeter nossa vontade à vontade de Deus isso significa que ao pedir algo devemos sempre ter a disposição de aceitar o que Deus decidir porque sua sabedoria é infinita parágrafo 2826 2826 do catecismo veja abra 2826 olha o que diz o catecismo da igreja católica vamos ler isso aqui juntos 2826 encontrou aí eu também pela oração podemos discernir qual é a vontade de Deus e obter a perseverança para cumprir a vontade de Deus é pela oração que discernimos qual a vontade do Senhor quarta condição a oração deve ser acompanhada do esforço pessoal Dom Lorenzo vai dizer o exercício da oração deve ser de tal maneira acompanhado do exercício de vencermos a nós mesmos a oração deve ser acompanhada de um esforço pessoal ele vai dizer não adianta rezar se a sua oração não está acompanhada de ação por exemplo pedir a Deus um trabalho melhor mas não se esforçar por conseguir esse trabalho então a oração ela deve ser acompanhada do esforço pessoal que os santos vão dizer rezar como se tudo dependesse de você sabendo que na realidade tudo depende de Deus ou melhor fazer como se tudo dependesse de você mas rezar sabendo que na verdade tudo depende de Deus essa frase é correta reze sabendo que tudo depende do Senhor e faça como se tudo dependesse de você ou seja encher as talhas d'água rolar aquela pedra do túmulo fazer a sua parte para que o milagre aconteça a oração deve ser acompanhada de um esforço pessoal quinto ter sempre um coração grato como é bonito saber agradecer por isso que a oração a gente já começa louvando o Senhor a gente não começa já com murmuração a gente não a gente começa agradecendo ao Senhor Senhor eu te louvo pelos benefícios recebidos não é? Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome precisamos começar assim louvando o Senhor sexta condição ter a certeza de que Deus realiza a sua obra não porque a gente merece mas por causa da sua bondade ah Deus não vai fazer eu não mereço isso não merece mesmo não merece mas Deus faz por causa da sua bondade infinita porque Deus é bom não é porque você merece é porque Deus é bom sétima condição a oração precisa ser perseverante como aquela a mãe daquela jovem que foi liberta do espírito mal por quê? porque a oração dela além de ser humilde foi uma oração perseverante aí eu venho pra o rosário da madrugada faço um quaresma de São Miguel não alcancei o que eu queria também nunca mais rezo o rosário na minha vida não é assim não gente não é assim porque Deus sabe que existe uma obra que precisa acontecer no seu coração mas Deus está demorando demais até falam Deus não demora Deus capricha na verdade a demora de Deus é misericórdia para contigo Deus está tendo a paciência com você Deus está te preparando para receber aquela graça é necessário que continue com perseverança na oração porque a humilde perseverança vence até mesmo Deus invencível olha o que Dom Lorenzo está dizendo a humilde perseverança vence o Deus invencível é o que nós podemos ver nessa passagem que eu citava ainda há pouco dessa mãe essa é uma das condições mais difíceis dos nossos tempos porque estamos acostumados com o imediatismo então esperar se tornou uma grande dificuldade mas veja o que Jesus fala através dessa passagem Lucas 18 de 2 a 5 havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava pessoa alguma na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência a sua presença para dizer-lhe faz-me justiça contra o meu adversário ele porém por muito tempo não quis por fim refletiu consigo eu não temo a Deus em respeito aos homens todavia porque esta viúva me importuna lhe farei justiça senão ela não cessará de me molestar Jesus fala sobre isso aqui dizendo persevera na tua oração persevera perseverar na oração significa não desistir mesmo quando parece que Deus está em silêncio essa é uma das condições mais difíceis persistir não desistir e agora eu queria falar com você como nós podemos rezar em meio ao barulho deste mundo Dom Lorenzo vai nos dar conselhos preciosos o barulho do mundo as muitas demandas a realizar os trabalhos as dificuldades não devem ser obstáculo que te afaste da oração olha vou repetir isso aqui o barulho do mundo as muitas demandas do teu dia os trabalhos as dificuldades não devem ser vistos como obstáculos a tua oração não muito pelo contrário deve ser causa para que te aproxime ainda mais da oração o santo cura d'árz ele dizia o seguinte a oração nos antecipa o gozo do céu faz descer algo do paraíso até nós jamais nos deixa sem doçura é um mel que flui na alma e tudo adoça a oração adoça tudo até as maiores dificuldades na oração bem feita os sofrimentos se dissolvem como a neve ao sol então perceba que aquilo que talvez hoje seja obstáculo a tua oração deve ser o que te aproxima as dificuldades as tribulações até mesmo o barulho do mundo as muitas demandas faz com que tudo isso te aproxime ainda mais o Senhor para a oração é preciso rezar por isso de maneira muito prática de maneira muito prática perceba no seu dia qual o momento mais propício por isso que muitos estão na oração da madrugada porque a hora em que a casa está silenciosa a hora em que o whatsapp não começou a tirar o juízo a madrugada mas se não for na madrugada procure no seu dia esses oases de paz onde você desconecta de tudo onde você entra no teu quarto e você reza perceba no teu aparelho quais são os aplicativos que estão aí que você pode passar muito bem sem eles outro dia eu peguei esse telefone comecei a a deletar um monte de aplicativo porque a gente fica criando necessidade onde não existe nós ficamos criando necessidade onde não existe não permita que a sua vida dependa disso aqui porque o objetivo é exatamente fazer com que você é uma pessoa completamente dependente disso aqui você precisa ser uma pessoa completamente defendente disso aqui da palavra aí a gente bota um aplicativo com bíblia aqui sabe pra que? pra não conseguir rezar porque fica de minuto em minuto isso aqui notificando com outras coisas tem gente que na missa vai usar o aparelho celular pra liturgia da palavra se você faz isso desliga as suas notificações você tá no calvário você tá no calvário você está na santa missa então não adianta estar na santa missa apenas com o corpo presente se o teu coração e a tua mente estão longe há pessoas que vão empreender uma verdadeira luta pra com a mente e com o coração estar ali mas veja o que eu disse empreender uma luta é não se entregar a ela não é levar o seu corpo é levar o seu coração se você tem cinco minutos pra estar com o Senhor então que seja que seja inteiro e olha se você não fizer isso por você mesmo não tô dizendo que você fazia isso por Deus não porque Deus não precisa é por você entendeu se você não fizer isso por você mesmo você não vai aguentar você não vai resistir você vai ser mais um dominado por este mundo mais uma marionete deste mundo vai ser mais um governado pelo espírito deste mundo e olha as nossas igrejas estão cheias nossos mosteiros nossos seminários nossas famílias por isso nós precisamos pedir ao Senhor suplicar ao Senhor esta graça silenciar pergunte hoje reze ao Senhor e perceba aquilo que está ali como obra de Satanás na sua vida pra te tirar e olha Satanás não vai se apresentar na sua vida com chifre tridente rabo não vai ele vai se apresentar na sua vida como uma necessidade mas eu preciso fazer isso eu preciso me dedicar a isso eu preciso e você vai mentindo pra você mesmo ali onde não falta equilíbrio ali onde está o excesso não está Deus não está Deus então suplica o seu anjo suplica o Espírito Santo suplica a Nossa Senhora amanhã nós vamos trabalhar exatamente o poder da intercessão de Nossa Senhora a oração com a Virgem Maria e aí muda tudo a oração com a Virgem Maria não permita que o barulho deste mundo te vença mas vença o barulho deste mundo com a oração nós não precisamos entrar no padrão deste mundo pelo contrário o que é que o Senhor fala no Evangelho não vos conformeis com este mundo não vos conformeis então o mundo está criando cada vez mais necessidade necessidade nós não temos todas essas necessidades e são essas mesmas necessidades que estão gerando doenças em nós são essas mesmas necessidades que estão gerando doenças então cuidado cuidado e olha aquilo que você começou nessa paresma de São Miguel continue você que decidiu reservar um tempo para a oração quando é o dia 29 de setembro não pare continue aquilo que é bom aquilo que é uma experiência boa nós precisamos dar continuidade por isso que o Instituto Réssede continua o rosário da madrugada no horário que dá para você encaixar às 4h45 não mais às 4h porque é 4h por causa do horário penitente mas às 4h45 mesmo você que acorda um pouco depois mas já conecta ali no rosário da madrugada reza e é importante se acordar mais cedo porque é um horário você já fez a experiência horário onde tudo está calmo e oração não é coisa de monge não oração é de todo cristão quantos santos aí Santa Zélia São Luís casados homens e mulheres que se dedicam a oração porque quem coloca a oração em primeiro lugar ordena todo o seu dia não é só o monge que tem que ter uma disciplina na sua vida você pai mãe de família você filho filha você profissional que agora me escuta sem disciplina não há vida de oração é preciso ter horários sim é preciso que tenhamos horários sim horários e é claro que os imprevistos vão acontecer mas você tem uma base o seu dia tem uma solidez estabeleça horários no seu dia aí eu vou pra academia a hora que der não você não vai não vai pro exercício a hora que der é uma vida desordenada desorganizada você tem horários no seu dia agora acontecem previstos e você vai adequando não vai pro exercício na hora que der não vai rezar na hora que der não vai almoçar na hora que der isso não dá certo precisa ter horários no seu dia e é claro vai ter uma flexibilidade porque nem sempre vai dar nem sempre as coisas vão sair a palavra mesmo vai dizer o homem propõe mas é Deus que dispõe quantas vezes eu programei o meu dia tava ali bonitinho Deus veio e fez de outro jeito paciência louvado seja o Senhor mas é preciso disciplina é preciso uma programação repito isso não é coisa de monge isso é coisa de todo cristão e vou dizer até mais até os pagãos quando desejam empreender bem quando desejam ter sucesso eles sabem que eles precisam se submeter a uma disciplina uma disciplina rigorosa como diz São Paulo a falar sobre os atletas eles se submetem a uma disciplina rigorosa para alcançar uma coroa corruptível quanto mais nós que estamos buscando uma coroa incorruptível nós precisamos como atletas de Cristo de uma disciplina não pare o rosário não pare a oração sabe por quê? a palavra vai dizer algo muito sério o inimigo ele pode voltar e volta sete vezes pior e aquilo que você com tanto esforço cultivou ao longo de quarenta dias você pode colocar tudo isso a perder e a sua condição ser muito pior do que se encontrava antes eu preciso te dizer isso então as práticas os bons hábitos que você adquiriu permaneça acordar um pouco mais cedo para encontrar com o Senhor veja como isso tem feito a diferença na sua vida meus queridos eu precisava falar com vocês sobre a oração mental e os passos para a oração mental a oração por meio da meditação mas o tempo ele já não permite vamos encerrar por aqui amanhã a gente vai se reencontrar essa semana vai ser dedicada a oração eu tenho certeza que você vai fazer progressos consideráveis que de fato Deus quer fazer de você um homem ou mulher orante descobrir o que é a oração a importância da oração a necessidade da oração quantos aqui que pensavam que a oração era coisa do padre a oração era coisa da freira a oração não, não a oração é necessária é o respiro da alma é uma necessidade de todo cristão é preciso rezar e mesmo em meio ao barulho deste mundo a agitação deste mundo nós precisamos de uma firme decisão de uma determinada determinação como diz Santa Tereza esta hora é de Deus esse momento eu vou estar sós com Deus quantas mães pais de família que tem uma rotina e precisam estar o dia inteiro para os filhos para as necessidades o que é que esses pais e mães estão fazendo estão se antecipando outra vez nós ficamos hospedados na casa de uma mãe seis filhos seis eu acordei na madrugada eu pensava que era a primeira estava sendo a primeira a acordar quando eu desci a escada me encontro com esta mulher esta mãe e esposa sentada numa mesa com a sua bíblia aberta e o seu diário espiritual escrevendo e só para poder certificar aquilo ali poder dar o testemunho depois eu perguntava eu dizia filha o que você está fazendo e ela disse é o meu encontro com Deus se eu não fizer isso na madrugada antes dos meus filhos acordarem eu não tenho força para viver o dia como Deus espera que eu viva então não há desculpas não há desculpas para aquele que sabe a importância e a necessidade da oração na tua casa precisa ter um lugar especial para oração essa família ela desfez a sala de cinema era a sala do cinema a sala da tv na casa para dedicar ali a um oratório fica a dica para você sabe aquele espaço que era quem sabe ali deva ser o oratório da sua casa onde a família se reúne para rezar onde você entra e fecha a porta e reza que bênção que graça firme a sua decisão firme bons propósitos e tenha certeza dessa vitória que a oração nos traz mais